O Maladinho tá, meu, o Maladinho, mano, já tá sendo fatal! O Maladinho, o Maladinho tá falando o quê? O Maladinho não sabe o que o mundo é, pra que ele não saiba, tia. Vamos! A sshow é X, e o Maladinho tá, meu, o Maladinho tá, meu, o Maladinho tá, meu, o Maladinho tá saindo de mar. A sshow é X, fechou não sai do dia sem ti, Amém.